Olá pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês e olha, tenho certeza que a esquerda não vai gostar disso aqui não. Eu sou Fagundes, hoje são 9 de dezembro de 2020, na descrição o link para esta matéria. Presta atenção nisso aqui, ó. Bolsonaro entrega honraria a Michele, aras e ministros. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Seja um patrocinador do nosso canal. Lembrando que todas as quintas-feiras live política aqui, às 19h e ali naquela telinha você vê a live do presidente, de todo mundo junto aqui, junto e misturado. E eu leio todos os comentários, todo mundo comentando, eu leio, respondo e a gente bate aquele papo legal. O presidente Jair Bolsonaro concedeu nesta quarta-feira 8 à Ordem do Rio Branco, a primeira-dama do país Michele Bolsonaro, ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras e a ministros do governo. Olha, eu tenho certeza que a questão dos ministros e ao Aras, nem tanto. Mas a Michele, eu tenho certeza que a esquerda deve estar atravessada com isso aqui. O pessoal que me acompanha na polêmica das últimas ações da esquerda, a questão dos ataques religiosos. A entrega da mais alta honraria da diplomacia brasileira ocorreu durante cerimônia no Palácio Itamaraty, a sede do Ministério das Relações Exteriores. Bom, tá aqui a matéria, gente. Entre os agraciados estão os ministros Anderson Torres, Justiça e Segurança Pública, João Roma, Cidadania, Marcelo Queiroga, Saúde, Gilson Machado, Turismo, Flávia Arruda, Secretaria de Governo e Bruno Bianco, Advocacia Geral da União. O presidente do BNDES, Gustavo Montesano, e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, também receberam a honraria. Na solenidade, ainda foram condecorados o chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Sérgio Faria, e o subchefe da área de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, Pedro Souza. Assim como o deputado Arthur Maia, DEM Bahia e os embaixadores Paulinho Neto, Assisalua e José de Andrade Filho e André Carvalho. Bolsonaro condecorou ainda o almirante Vladimir de Aguiar, o generais Júlio de Arruda, Lorival Carvalho, Valério Trindade e Marco Gomes, bem como os tenentes brigadeiros Geraldo Rodrigues e Sérgio de Almeida. A insígnia da Ordem de Rio Branco também foi entregue para a Câmara de Governo de Comércio Brasil-Líbano. A Ordem do Rio Branco foi instituída em 1963 em homenagem ao Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. Tá aqui, gente, a matéria. Eu tenho certeza que a esquerda não vai gostar muito, não. Eu tô só aguardando, depois eu vou dar até uma passeada no UOL pra ver as matérias com títulos chocosos, né? Que tem lá pra... Eu tenho UOL aqui na minha listinha, gente, eu entro raramente. Eu só entro assim quando tem umas polêmicas, eu gosto de ver o que a esquerda fala, como eles trazem a matéria, né? Qual é a palhaçada da vez, né? Qual é a... Mas vamos aguardar, né? O importante é que, a ênfase aqui pra Michele Bolsonaro, primeira dama, diga-se de passagem, é a primeira, primeira dama, primeira, primeira dama do Brasil que realmente faz, ou melhor, trabalha ativamente pelo Brasil. Nós não tivemos... Eu acho que a gente só teve... Nós só tivemos o mais próximo do mais próximo, foi a, acho que Ruth Cardoso, né? Ela quem instituiu lá os benefícios que depois acabou virando Bolsa Família. Muita gente não sabe disso, né? O Lula fala que criou o Bolsa Família. O Lula não criou porcaria nenhuma. O Lula pegou o que já existia, colocou dentro de um pacote e disse, na minha mão é mais barato, é só votar na gente e pronto, acabou. Foi isso que o Lula fez, né? Então, preste bem atenção nisso. Procure saber de onde que foi o Bolsa Família, isso aí vai cair durinho pra trás. Ela, o Bolsa Família, na verdade, a sua origem vem da Ruth Cardoso, né? Foi a primeira dama de todas, né? Fora Michele Bolsonaro, que ainda fez alguma coisa. Agora, Michele Bolsonaro é a primeira a atuar de forma efetiva, do começo ao final do mandato do presidente Jair Bolsonaro. E se nós tivéssemos uma mídia decente, essa mídia estaria divulgando os atos, né? Que ela tem feito em defesa dos deficientes, né? Ela tem trazido acessibilidade, ela tem criado oportunidades de emprego pra essas pessoas. Então, é triste você ver uma mídia defender um governo que falava tanto em acessibilidade, mas que, na prática, nunca fez nada pelo deficiente. Nunca fez nada pelo deficiente. Só fazer aquela coisa meia boca pra dizer que fez alguma coisa, né? Hoje você tem uma primeira dama e outro ponto que você precisa saber, ela não recebe um centavo de salário, gente, tá? É outro ponto que você precisa saber. Ela não recebe um centavo de salário. Então, Michele Bolsonaro trabalha incansavelmente, viaja o Brasil incansavelmente pra ajudar pessoas deficientes, né? E não tem o seu trabalho, infelizmente, reconhecido pela mídia. Mas, nós estamos sempre aqui, volta e meia, trazendo alguma coisa. Então, parabéns a essa honraria. A Michele Bolsonaro, ela merece essa honraria, né? É uma primeira dama, é a primeira dama que mais trabalhou, né? Em prol da sociedade, de uma classe que foi esquecida durante muitos anos, né? Que é a classe dos deficientes, que eram só... Ela não, ela foi lá e trabalhou. A gente vê hoje, né? Uma pessoa que é tradutora de Libras, acompanhando o presidente sempre. Então, você vê a preocupação, a mudança que a primeira dama fez ali, mudanças significativas, dando acessibilidade às pessoas, dando acesso às pessoas ao que acontece no mundo, o que acontece no país, né? Através ali daquela pessoa que acompanha sempre o presidente, pessoa que tem problema de... né? Não escuta, pode ver ali e sabe o que o presidente está falando. Então, é muito importante isso, gente. Pena que a mídia não consegue enxergar um trabalho excepcional dela. Então, ela merece, sim, essa honraria. Sei que a esquerda vai continuar se apegando àquela narrativa, né? Da religião, como sempre, né? É aquela velha história. Eles falam, mas não atuam pela causa. Em alguns momentos, atuam até contra a causa que eles defendem. Você vê, o PT, nesses dias agora, de Lulita, né? Nós tivemos o Lula evangélico. Lula com reunião, reunião com pastores. Agora, o interessante é que os mesmos que estiveram com os religiosos, são os mesmos que estão aí hoje fazendo chacota da Michele Bolsonaro. Você vê como é que é engraçado? E você que é evangélico e vota nessa turma aí, ainda cai nesse papinho, né? Gente, na descrição do vídeo, Chave Pix, Conta Bancária, seja um apoiador e seja um colaborador do nosso trabalho. Fui, gente.